Muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje eu estou aqui no Air Force 1945 É um jogo de guerra com avião muito bom, eu gostei, eu joguei duas fases já Eu não sei porque que essa mãozinha tá mandando eu voltar Tá, acho que eu vou mandar, vou atualizar meu aviãozinha E botar mais um aqui, usar E já vamos voltar aqui Jogador, aí, vamos ter a terceira fase agora, agora sim Vocês vão ver, o jogo é top mesmo, cara, muito bom o jogo, eu gostei Um jogo para você passar o tempo mesmo, é um jogo bom mesmo Então bora começar Eu tiro dele automaticamente, você só vai fazendo assim, ó Rapidão assim, os inimigos já vão morrendo já Rapidão, só vai fazendo assim com o aviãozinho, assim, ó Pegando as moedinhas aqui, lógico, né E quando vem um grandão, você pega assim, bota aqui E pum, 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 pum Pegou aqui, e se vira um profissional, né Que você é um profissional muito bom E você desvia desses bagulhinhos aqui Eu dou um tutorial pra vocês, que é um tutorial de como Uita Vocês helicópteram um xaropice, velho Tomou, 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 tomou Oi, ó, o cara tá muito bom, velho, muito bom Eu sou muito bom, velho Eita, peste Fraquinhas bombonas que vem ali agora Cê é doido Tomou, tomou Ó, aqui, ó, a explosão É, pum Que explosão foi essa que eu fiz agora com a boca Pum Outra bomba, mais bombas E aqui desvia Atira, 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 atira Foi Estourei dois Eita, agora, agora acho que é o chefão Eita, tô levando, tô levando o tiro Ah, chefão Che Se esse que for chefe, eu Eu sou presidente Tá Ah, lógico, o cara é mó fraquinho, velho Eu matei ele na hora Boa, ok Agora eu vou voltar de novo aqui Vamos ver o que ele vai mandar fazer agora Apertar no avião novamente Atualizar Apertar aqui Usar Aí, foi Agora eu tô topzera mesmo Level 4, né Level 4, né Olha, agora sim, velho Agora eu tô top Fazendo assim Tiro pegar em Todo mundo que vai vindo aqui, ó Enfim, ó Atirando naquilo dali agora Pum, 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 pum Pegou as Desvia Opa, quase que eu vou enfrentar aqui Eita, peste Tá vendo os aviões de trás agora Nessa porra Eita, caralho Tu tá doida Nossa senhora Tu é maluco Ok, quase que eu morro Eu não tava fazendo muita atenção Quase que eu morro Você tem que se concentrar Você tem que se concentrar muito bem E olha Aquele helicóptero Desgramenta Que é uma chatice Esse helicóptero Eita, peste Isso aparece do nada Você é louco Morri Olha, viu Que peste, velho Ah, mano Não acredito que eu morri Tá doido, né Que ver anúncio Que eu tô longe de anúncio Muito longe de anúncio É, fase 4 novamente Que peste que eu morri, velho Que raiva que eu morri Que raiva Que raiva Tá, continuando Matar todos Pegou aqui Pupu Agora eu vou Dar de ficar mais longe Porque eu tô Me lascando todinho Foi Pegar as moedas Só tô desviando Só dessas bombas Chata Já era Peguei o avião Ixi É Não tem nem chance Encontra mim Esses aviãozinhos Que é Barrela Comprado na 25 de março O lé De ação Nem Certo Nem tiro De ação De ação De ação De ação De ação De ação Não teve nem chance De ação De ação De ação Eita, agora flascou Já era Já era Eu sou muito bom Muito Então é isso, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado muito, deixa o like Gravei bastante vídeo hoje Pra vocês aí, mano, não é se acostumar não, é só hoje É isso, tchau Falou, é nóis e fui